É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê, Zé, ó, esse mandelão tirou nóis da depressão Baile de favela, hit das comunidade Baile de favela, hit das comunidade Lá tem tchuca, dançançando, quicando a vontade Lá tem tchuca, dançando, quicando a vontade Vai jogando sapeca, flexiona, checa, o som desse grave Vai jogando sapeca, flexiona, checa, o som desse grave Rit das comunidade Vai jogando sapeca, flexiona, checa, o som desse grave Vai jogando sapeca, flexiona, checa, o som desse grave Ao som desse grave Baile de favela, hit das comunidade Baile de favela, hit das comunidade Lá tem tchuca, dançançando, quicando a vontade Lá tem tchuca, dançando, quicando a vontade Vai jogando sapeca, flexiona, checa, o som desse grave Vai jogando sapeca, flexiona, checa, o som desse grave Rit das comunidade Rit das comunidade Vai jogando sapeca, flexiona, checa, o som desse grave Vai jogando sapeca, flexiona, checa, o som desse grave Ao som desse grave